Música Cara! Vai jogar mágoa no corpo. Por que você não pega o meu cavalo? Solta ele lá no quintal pra pastar. Vai até ficar parado aí não, que é pior. Quando você terminar aí, vai lavar os vós. Eu já lavei os meus. Música Música Seu Osmúcio disse que vai ter que cortar fora. Ah, Maria, que exagero. Não, isso aqui não. Aqui que tá faltando é assinar uma lancetadinha, botar um mercurio crono e pronto. Eu vou no Chave Chope. Quem vai? Eu vou. Eu também. Eu não vou não. Música Eles acharam cristal lá. Seu avô vendeu com os estrangeiros. Eles começaram a cavucar. Tiraram muito. Ficou só os buracos. Minha. Música Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Música Obrigado.